Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para todo mundo que está em casa assistindo. Meu nome é Renê, dou o curso de produção aqui da DJ Band Electronic Music Center. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Ableton, no caso, ferramentas que eu gosto muito de usar, que me ajudam no processo criativo. Tanto para os meus alunos, como para colegas, eu bato na mesma tecla, que eu acho que o mais importante não é dominar o software, e sim ter uma ideia boa e conseguir passar isso para dentro do software, na real. Ele tem que me ajudar a ser criativo no momento que eu preciso. E muitas vezes, esse processo é, como eu posso dizer, complicado, pelo sentido do seguinte, como que eu vou começar um projeto, para onde que ele vai, o que eu penso na hora que eu começo um projeto. Por isso que o que eu fiz, o que eu preparei para esse workshop foi nada. Eu vou simplesmente começar um beat e vou deixar bem explicado as coisas que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo, o que eu estou usando. falando que eu não pensei em um público específico, eu pensei no cara que usa o programa, que está começando agora, que já usa há bastante tempo. A gente tem a tendência a pensar em muitas saídas que, às vezes, são mais complicadas do que coisas que estão dentro do software e podem me ajudar bem rapidamente. Então, primeira coisa, eu vou fazer um beat. Para fazer esse beat, eu vou usar o plugin da Machine, que eu gosto bastante. Então, a Machine é um híbrido de hardware e software, onde eu consigo controlar o software por esse cara, por esse hardware. Ele me ajuda bastante, porque tem um sequenciador e acaba sendo mais prático. A parte de organização aqui dentro também é muito boa. Aqui eu vou pegar um kick, que eu já conheço. Cliquei nele, ele já carrega. No caso, eu vou usar o step mode. Fiz a marcação. Quando eu dou play, está rolando. Tanto na Machine, como na PC40, eu tenho vários recursos para usar. Tenho envelope, é como se fosse um sampler, muito bem desenvolvido, onde eu tenho diversas ferramentas. A interação da Machine com o Ableton também é muito boa. No caso, se eu quisesse usar esse sample no meu sampler, seria só arrastar ele para cá e beleza. Já carregou. Tenho todos os controles de envelope, Transpose, filtros. A única diferença é que aqui eu vou desenhar no piano roll do live. Ok, no meu segundo canal midi, eu vou fazer um baixo. Eu tenho essa mania de precisar de um groove para começar a minha música. Tipo, eu não consigo começar só fazendo uma bateria seca. Eu preciso ter alguma coisa que me mova. Eu acredito muito que eu tenho que fazer coisas que eu gosto para que aquilo renda. Tipo, não adianta eu sair montando uma coisa desesperada, tentando colocar um monte de peça para parecer com a música que eu ouvi. Eu não boto muita fé nisso. Eu uso muito o Reactor, da Native também. Ele tem um cara aqui dentro dele que eu acho excepcional, que é o Monarch. Bom, como todo mundo pode ver, o Monarch é um módulo. Só que nesse cara eu também mexo de uma forma um pouco diferente. A maioria das pessoas que eu vejo pegando plugins, já vai direto nos presets tentando achar alguma coisa que já conhece. Eu costumo desligar os osciladores, ou seja, aqui eu não tenho nada funcionando. Eu ligo um oscilador, dou volume nele e começo do zero. Eu acho que para o tipo de baixo das minhas músicas, eu consigo criar alguma coisa legal assim. E se eu dividir os osciladores, no caso se eu trabalhar um e depois quiser ligar o outro, trabalhar ele separado, eu acho que eu consigo chegar na sonoridade que eu quero e entender como o synth funciona. Muitas vezes a pessoa pega um preset ali e fala, putz, é isso que eu preciso. E a gente não explorou nada. Então eu gosto de ir do zero. Aqui no Range ele está em Low, então não vai sair nada. Está muito grave. Aqui eu já começo a perceber algumas coisas. Aqui no Range ele está em Low, então não vai sair nada. Testo diversos tipos de onda para ver qual que me agrada mais. Trabalho bastante os filtros e o envelope. Pego muito no pé com questão envelope, porque eu acho que é uma coisa muito importante e muitos usuários no começo não mexem simplesmente porque não sabem como funciona. Então eu acredito que no começo, para o cara que está começando a mexer nisso agora, gira o botão para todo lado e vê o que acontece. Depois você pensa em música. Primeiro chega na sonoridade que você quer, aí você pensa em música. Se eu já for mexer com esse peso de música nas minhas costas, isso já vai me atrapalhar desde o princípio. Então eu vou bem devagar. Eu não tenho pressa de nada. Aqui eu vou ligar o segundo oscilador. Gostei da junção dos dois. Beleza, é isso que eu preciso. Bom, aqui ele me mostra no piano roll qual a tecla que eu estou apertando. Então no caso eu estou aqui no dó da minha segunda oitava. Fazer um loop pequeno. É isso que eu tenho a princípio. Eu acho que a maioria dos usuários, quando escuta esse tipo de som, já fala Putz, não tem nada a ver com o que eu quero. Mas vamos por partes. Vamos para a sonoridade. Depois eu penso no arranjo. Devagar. Aqui no caso eu vou usar uma ferramenta do live. Que é o arpejador. E eu vou fazer um bass meio offset aqui. Tipo esse cara. Vou fazer um sidechain. Aqui acho que ele vai chegar bem perto do que eu quero. Então no caso já muda bem a cara daquilo. Já tem um groove. Esse groove só faz eu querer continuar. E eu tenho mania também de mexer aos poucos nas coisas. Claro que quando é possível. A maioria das vezes eu estou aqui dando aula. Então eu vou mexendo bem de pouquinho. Mostrando para os meus alunos na verdade o que eu estou trabalhando. O que eu acho importante é estar sempre em contato com música. Sempre, sempre, sempre. Não adianta eu ficar só mostrando função no curso. Tipo, isso faz isso, isso faz aquilo. Porque eu acho que a maneira do produtor escutar a música acaba mudando. Hoje, querendo ou não, é um lance totalmente inconsciente. Eu escuto a música. Vem imagens do live na minha cabeça. Eu já vejo uma função. Vejo o que o cara usou. E muitas vezes vem até um piano roll na cabeça com um desenho. Mesmo que esse desenho não faça sentido. Mas às vezes vem. E a gente acaba ficando meio paranoico realmente. De às vezes estar no mercado com a minha esposa e falar vamos embora logo que eu preciso fazer um negócio agora. Tipo, veio a ideia, eu preciso ir embora. Não tem conversa. Ela não entende muito isso, mas beleza. Então, assim, tem um groove. E eu procuro explorar o timbre que eu peguei para ver o que ele pode me dar ao longo da minha track. Porque eu não posso fazer as coisas só lupadas. Eu preciso fazer isso se movimentar. Então, esses controladores que estão aqui são controladores que eu gosto bastante mesmo. No caso, o teclado eu acho que é uma coisa obrigatória ter no estúdio. A PC40 eu gosto bastante porque ela me dá um pouco de impressão, às vezes, quando eu estou brincando com a track, de discotecar, gente. Tipo, eu tenho faders, knobbies e um botão para disparar. Então, eu acho isso bacana. E a machine, como eu já disse, um sequenciador. Que eu acho fantástico. Então, eu vou brincar um pouco com o meu baixo. Pelo menos nos filtros. Vou mapear aqui na minha APC40. E o mapeamento no Ableton, quem usa sabe que é super simples. Cliquei em Mid. Clico na função que eu quero. O botão já apareceu aqui. Fui lá, mexi no controlador. Já era. Está mapeado. Então, agora, esse botão aqui é o botão do meu filtro. Música brincar bastante com ele e eu já venho pensando, depois que eu mexo no filtro, que eu posso brincar também com os envelopes e deixar essa nota maior, querendo ou não já pensando num break lá na frente, enfim, aqui machine de novo, vou pegar alguns timbres clássicos não pretendo mexer em packs de sample, lembrando que eu não tenho nada contra, eu simplesmente não consigo usar. Eu acho que antigamente era tão cobrado esse lance de não use sample, faça o teu, eu acho que isso meio que entrou na minha cabeça e eu tive que fazer dessa forma, então hoje eu acho vários loops legais e simplesmente quando eu jogo na minha música eu não gosto, não consigo, ele me incomoda, nem que eu tenha que picotar, remontar ele no sampler, mas alguma coisa eu faço para não usar ele do jeito que ele está. Então aqui, como eu disse, tudo muito bem organizado, eu vou lá, digitei 808 e mostra os hi-hats fechados de 808 que eu tenho. Aqui eu vou usar esse mesmo, eu sou um pouco prático aqui na hora de desenhar as coisas no piano roll, eu faço uma marcação loop e já era. Aqui, eu gostaria de ter um pouco mais de groove nesse prato também, acho legal o timbre dele, o hi-hat fechado na sua marcação, mas eu tenho ferramentas no live que me ajudam nisso também. Ferramentas que estão aqui e muitas vezes as pessoas passam batido por elas, tipo no meu, aqui em audio efeitos, nos meus efeitos, no simple delay, eu tenho um preset que o nome já é groove, então o que mais eu preciso? Tipo, lógico, eu preciso regular para a minha sonoridade, mas ele já faz boa parte do trampo. Então aqui eu vou só tirar um pouco do volume do efeito e deixar ele se mexer um pouquinho. E já vai me dando vontade de brincar com as coisas. Claro, aqui a gente percebeu que tem bastante feedback, o delay no caso, ele vira um eco quando ele é realimentado, o delay no caso é um atraso, então a gente não pode confundir essas coisas. Aqui o feedback está bem grande, então ele ficou um tempo e tal, mas enfim, cada um regula do jeito que quiser, usa da forma que quiser, o importante é dar certo. A gente escuta muita, a gente escuta muitas coisas e lê muitas coisas, então não use isso, use aquilo, que aquilo é bom e tal, tipo, o importante é você chegar numa sonoridade que te move. O som não precisa ser old school, o som não precisa ser novo, se você quiser fazer um som old school mesmo, tipo, venda seu computador e comece a comprar sua máquina, aí a gente fala de outra coisa. Mas a princípio, dentro do live, ele quer facilitar a sua vida, ele não quer dificultar, saca? Então, lógico, eu posso fazer músicas com uma ideia mais old school, mas ela vai ser mais clean, ela vai se mexer mais justamente porque eu tenho essa possibilidade hoje, então eu tenho que explorar isso dentro do software. O live, ele é muito amplo na questão de vou fazer o que eu quiser. Se os outros vão entender, é outra coisa, mas eu posso fazer o que eu quiser, na métrica que eu quiser. Enfim. Vamos lá, aqui eu vou pegar um sample do Waybutton, 808 de novo, vou pegar um clap, bem clássico. Tchau. 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 Lembrando que, como no live eu tenho cenas aqui na minha session view, que seria essa tela que o live abre, eu posso desenhar arranjos diferentes e brincar com isso na hora que eu quiser. Então, no caso, eu posso ter o mesmo arranjo aqui, deixa eu até copiar aí, se não vou fazer um novo, só para ele dar uma quebradinha aqui no final e vou fazer um outro com tudo na sequência. justamente para eu ir brincando de arranjo. Essa é outra possibilidade do live que eu acho muito legal, tipo, eu posso brincar de arranjo, eu posso brincar de história. Eu não preciso começar montando já a história, mas isso é possível, é uma questão de gosto, a pessoa comece como quiser, mas aqui eu posso ir brincando vendo se realmente isso funciona. E depois, se eu quiser, eu posso até gravar minha música ao vivo. Então, aqui eu vou dar uma brincada com as coisas, para ver se realmente faz sentido. curto isso bastante, curto brincar bastante com os claps. Isso é uma característica old school, querendo ou não, a galera tinha máquinas antigamente, não tinha muitas coisas que explodiam. Então, eu curto brincar com essas paradas, assim, reverbs e delay e tal, e coisas que tinham nas máquinas mesmo, para me ajudar aqui, eu vou pegar um sample, vou ver alguma coisa aqui que me interessa, que eu acho legal, deixa eu ver, drum loops, vamos ver o que tem aqui. Bom, para não perder tempo, eu vou em um que eu já sei onde está. No caso, eu uso bastante esse sample. Apesar de odiar a sonoridade dele. Tipo, eu nunca usaria isso numa música, é questão de gosto. Mas, o arranjo dele eu acho bem legal. A maneira que o cara usou a parte de velocity, ele tem um groove ali, que eu acho bacana. Então, como eu disse, como a gente imagina funções, quando eu escutei esse loop pela primeira vez, já veio a ideia na cabeça de, eu quero esse groove, eu não quero esse som. Então, aqui, como ele é um loop do loop, eu vou diminuir essa parte aqui, vou cortar e vou mandar o live extrair esse groove. Essa ferramenta eu acho simplesmente fantástica, porque ela economiza muito do meu tempo e do meu cérebro. Então, no caso, se eu usar um timbre percussivo, deixa eu ver. Perk. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui que eu gosto. Por enquanto, nada. Acho que esse eu usaria. Então, a ideia seria... O loop foi extraído. Isso inclui a parte de velocity, que é muito importante. E eu posso alterar. Isso é o mais legal. Então, o que eu tenho é isso. E eu tenho sempre que pensar que ele simplesmente simula as ligações que a gente fazia antigamente. No caso aqui, é como se eu tivesse um sampler de rack e o clipe está mandando informação para o sampler, e o sampler está respondendo em forma de áudio. Então, o velocity está sendo informado para esse cara. E eu tenho aqui um controle de intensidade. Quanto isso está sendo respeitado pelo sampler. No caso aqui, ele entra, o seu default é 35%. Então, se eu zerar, é como se eu não tivesse mexido em nada. Vai tocar tudo igual. O que seria, no caso, um robô. Então, depois que eu mexi, eu vou subindo de acordo com o que eu acho que fica legal. Tipo isso. Aqui eu alterei um pouquinho. E outra coisa muito importante, que eu acho que a gente nunca pode perder, é o feeling do produtor. Tipo, no caso, eu joguei essa percussão aqui, eu já tinha uma base, eu já tinha um groove. Então, muitas vezes é difícil das coisas simplesmente se encaixarem. Quando eu escuto o timbre no meu browser, eu não imagino como ele vai ficar no arranjo. Então, o ideal seria o quê? Seria eu mexer no tom dele também. Mas eu não quero analisar tom de percussão. Tipo, eu não curto. Isso é meu, eu não gosto de afinar bateria. Eu gosto de fazer o seguinte. Ter o transpose na minha mão e poder mexer. A hora que o meu ouvido falar, gostei, acabou. Tipo, nem me interessa que tom que está, na verdade. Então, aqui, eu vou mapear o transpose também. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. Vou desligar algumas coisas. Vou deixar ele tocar e vou mexer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gosto dele aí, beleza, morreu. Tá entrando aí? Tá rodando aí? Tá da hora? Não. Não? Você quer mais fácil você falar a pergunta que eu fiz, então? É, mas fala. Rolou, rolou, rolou? Não, beleza. A pergunta foi a seguinte. Hoje em aula a gente viu uma função do live que seria o converter a melodia em midi. Aí ele me perguntou agora se essa ferramenta, se essa função é diferente. Sim, é diferente. No caso aqui eu estou extraindo baseado em transientes, que é a marcação que o Ableton vai pegar para colocar no seu grid. E ele só me dá o Velocity. Tipo, ele não vai mudar o tom. Ele vai colocar tudo em C1, tudo reto. E aí eu coloco no C3, no caso, que é onde... Velocity e a posição, né? Intensidade que eu apertei a tecla. Não, Velocity e a posição. Sim, o Velocity e a posição, exatamente. O lugarzinho que foi tocado está lá. Então, eu usaria mais para bateria mesmo, tipo bateria e percussão. Para a parte melódica, só se eu pegasse um baixo reto que tem algum arranjo que eu não consegui pegar, que é muito quebrado e tal, funcionaria também. Já usei dessa forma. E, beleza. Já se o baixo é melódico, é melhor a gente tentar fazer a melodia em mídia. Acho que funciona melhor. Aí, vamos lá. Essa mesma ferramenta eu posso usar para outras coisas. No caso aqui eu dupliquei o meu canal. E eu vou usar o Operator. O Operator é um cinti nativo. que é muito legal, mas o cara tem que gostar de síntese. Ele é bem minimalista, mas ele faz muita coisa legal. Ele tem quatro osciladores, então eu consigo mudar bastante a sonoridade dele. No caso aqui, eu quero usar um White Noise. A sonoridade que eu teria seria essa. Então eu tenho controle dos envelopes desse primeiro oscilador, que é o único que eu estou usando. Aqui eu quero algo Que me lembre um shaker E ele tem controle de velocity também Só que aqui está em 0% É o default dele Vou aumentar, aumentei no ouvido Então ele vai se mexer diferente Daquele outro cara Mas a marcação está no mesmo lugar E eu posso brincar com tudo isso Chegar na sonoridade que eu quero Beleza E muitas vezes também Gosto de brincar com coisas Que são relativamente simples Tipo no caso eu fiz um baixo Usando O reactor E o arpeggiador Super simples Só coloquei ali a métrica que eu quero que ele siga E beleza, não fiz mais nada Se eu fosse pensar agora Em alguma coisa para acompanhar esse cara Talvez eu usasse o próprio reactor Com o mesmo timbre de baixo A única diferença é que aqui Eu não vou desligar o oscilador nenhum Vou usar ele do jeito que ele está Então o som que eu tenho Na hora que eu abro o reactor É esse daqui Dá para perceber que a sonoridade do reactor É bem forte Já comparei ele com outros Simuladores aí de De Mug Putz, eu gosto bastante Da sonoridade dele Mas Gosto dos outros também Por algumas particularidades e tal Enfim Quem controla um, controla o outro Então Sem treta Gosto bastante dessa sonoridade Mas Ele tem bastante grave Eu vou fazer um cortezinho nesse cara De leve Não estou pensando também Em qualidade Claro que eu não quero ouvir barulho Mas Não é uma coisa que me preocupa agora O que choca com o que Só vou evitar E reverb Então aqui ele entra em econômico Vou pôr ele aqui em high quality Vou aumentar bastante O tempo de decaimento dele E o volume do efeito Deixou uns 45% Fica bem atmosférico e tal Mas isso eu vou regulando de acordo com o que eu estiver ouvindo Em tudo junto Vou mapear Esse filtro aqui também Só não posso esquecer aonde eu mapeei o que Mas é normal a gente se perder E brincar De acordo com o que eu vou ouvindo Eu vou brincando E sem muita coisa planejada Se eu gostar Eu gravo Se eu não gostar Eu não gravo Beleza Vou dormir Dia seguinte Acordo Mexo Tipo Não tenho Como eu disse Não tenho pressa Uma pergunta que me fazem muito Principalmente quando começa um curso Assim É pô Quanto tempo você demora Para fazer uma faixa Tipo Não faço ideia A ideia que eu tenho é Eu já fui muito Como eu posso dizer Muito precoce Fiz duas treks por dia Mas hoje eu demoro Três, quatro semanas Porque eu acho que a gente vai ficando mais exigente E vai demorando mais Acho que é normal Claro que a gente tem fórmulas Às vezes eu tenho que entregar músicas rápido Aceitei fazer um remix Aceitei fazer duas original mix Tenho meu selo para eu cuidar Tipo Putz, como que eu faço cinco faixas em um mês? Lógico que eu vou usar fórmulas E o live me ajuda nisso também A gente vai falar disso já já Então eu procuro brincar De que maneira? Disparar E começar a apertar as coisas Para mim o cara que vai falar Se está legal ou se está ruim É meu ouvido Tipo, apertei uma nota que não combina com a outra Ele é o primeiro a falar Opa, está feio Saca? Essa é minha ideia Tipo, apertei uma nota que não pode ser Tipo, apertei uma nota que não pode ser beleza gostei da brincadeira vou gravar então essa gravação eu tenho aqui um countin do lado do meu metrônomo no caso vou colocar uma barra ou seja quando eu der o rec ele vai contar até quatro e vai começar a gravar então isso me dá um tempo de me preparar obviamente mas eu posso gravando várias vezes tipo e aí beleza Ou seja, tudo muito simples, muito rápido e prático. Eu acho que esse é o lance do Ableton, é rápido. Eu não preciso clicar em cinco lugares para fazer uma coisa. Não, cliquei, pum, gravei, já era, está pronto. A ideia é facilitar a vida do produtor, deixar as coisas mais simples. Eu acho que todo mundo vê como as coisas estão corridas no geral. Então, pô, veio a ideia, eu preciso disso rápido. Fui lá, joguei a ideia, beleza. Vamos supor que eu não quero salvar o projeto, eu não tenho certeza das coisas ainda, eu quero simplesmente guardar isso, mas sem muito pensar nome de música. Tipo, nome é uma coisa que eu digo para os meus alunos, eu não posso ajudar ninguém. Ninguém, ninguém, porque quando eu termino a música eu olho para o teto, eu olho para trás, tipo, eu vejo o que está em volta. Para pensar o nome. Ou, pergunto para a esposa, tipo, tem que colaborar. Então, é o seguinte, aqui em Places, no meu browser, eu tenho User Library. Pô, o nome está falando tudo, é a library do usuário. Então, aqui dentro eu posso criar uma pasta, aí eu vou dar o nome do workshop. Esse foi fácil, graças a Deus. Selecionei todos os canais, puxei aqui para dentro. Eu dou um nome para ele. Beleza, não preciso salvar o projeto. Então, não salvei. Deletei tudo. Perdi tudo. Já era. Na verdade... Opa. Eu posso ou dar dois cliques nele, ele vai abrir. Ou eu posso puxar apenas o que eu quiser, tipo, o baixo. Está exatamente igual. Assim eu posso ir fazendo o meu sample. Então, a hora que eu tiver uma library grande, e eu tiver pressa, eu posso pegar o baixo de uma, o kick de outra. Fui eu que criei. Então, se eu misturar tudo, fizer um frankstein, é o meu frankstein. Então, essa é a parte muito legal da user library. Isso possibilita muita coisa. E agora a gente tem uma função nova no live. Não sei se vocês conseguem ver link lá no canto. Essa função é muito legal. Em breve vou estar falando dela. Eu fiquei muito espantado e entusiasmado quando eu testei o link. Na verdade, eu vi que saiu, vi o vídeo, mas até aí você vê o vídeo e fala, pô, legal. Você ver funcionando é outra coisa. No caso, eu abro as máquinas, elas estão sincronizadas. Então, se eu tiver uma library legal, você tem uma library legal. Você, cada um abre tua máquina e a gente vai colaborando. Tipo, então, quanto mais coisas legais, salvas eu tiver, melhor. Ainda mais se a gente tiver músicas que foram lançadas, sei lá. Veio um amigo meu pra cá, na época, conheci ele. Ele é de Portugal, se não me engano. O nome dele é Loicut. Acho que você conheceu também. E, pô, foi muito legal que a gente começou a conversar. Eu falei pra ele o nome do projeto que eu tinha. E ele falou, meu, eu toquei muito uma música à toa. E eu nem sabia. E, pô, o cara veio pra cá tocar. Pra mim foi incrível. Na época, a gente até conversou sobre ele fazer um remix e tal. Acabou não rolando. A gente meio que perdeu o contato. Hoje ele tá fazendo várias tours aí. E, pô, seria muito simples da gente sentar hoje, um do lado do outro. Cada um abrir tua máquina, tá sincronizado e a gente trabalhar junto nisso. Na época não existia. Mas daqui pra frente eu acho que as coisas vão mudar bastante com essa função do Ableton. Então, eu acho que nem quem tá usando faz ideia do que isso vai virar. Tipo, é um lance muito legal mesmo. Logo mais, tem um vídeo aí nosso sobre essa parada. É a versão nova que tem? Sim. Não, foi disponível agora no 9.6. Então, aqui. Por mais que eu fale, putz, eu não salvei o projeto. Na verdade, salvei sim. Então, o que acontece é, na pasta do Ableton, aqui em músicas, eu tenho a pasta user library. Então, o que eu criei tá aqui dentro como um arquivo salvo do live. Isso é outra coisa legal. Por quê? Porque é legal sempre fazer o backup disso. Máquina deu pau, você tem o backup, beleza. Você abre suas coisas ali e você nunca vai perder. Era muito comum a gente perder coisas antigamente porque os projetos eram grandes. Para vocês terem ideia, teve uma época que eu produzia em outro software e não existia o render, né? Tipo, existia o bounce. A gente tinha que fazer gravação em tempo real. Então, se eu quisesse gravar dez pistas, a música tinha mais. Mas se eu quisesse gravar dez pistas de sete minutos, eu já tinha perdido uma hora e tralala. E era difícil. Então, hoje, eu olho pra isso aqui e acho muito louco. E como eu disse, se eu clicar duas vezes aqui, ele abre o projeto. Então, no caso, esse cara eu não perderia. Então, no caso, esse cara eu não perderia. Então, no caso, esse cara eu não perderia. Pérez, me avisa até que hora, tá? Vai me falando. Então, vamos lá, prosseguindo. Aqui eu tenho a melodia que eu fiz. Salva. Mesmo assim, gosto de... abusar um pouco de outros synths. No caso, o outro que eu uso bastante é o Mini Monster. Aqui, se a gente olhar bem, ele lembra bastante o Reactor. Na sonoridade também. O que é bem bacana, nesse cara especificamente, é a facilidade que a gente tem de mexer em algumas funções que, no caso, no Reactor eu não tenho. Tipo, vou regular um pouco daqui uns envelopes, sem pensar no timbre, por enquanto. No caso, pra eu endereçar um LFO aqui pro meu filtro, é muito simples. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Então, aqui eu vou puxar o Sidechain do meu baixo. Eu vou brincar um pouco com ele. Tchau. 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 eu vou pôr um arpeggiador aí também pra ver o que que sairia só que no caso eu creio que eu vou ter que fechar os envelopes então eu vou pegar esse cara vou pôr um delay nele também eu vou brincar aqui com duas funções uma delas é a gate e outra os steps se eu aumentar o gate é como se eu tivesse colado uma nota na outra vamos subir esse cara e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E assim eu consigo perder horas brincando. Aí o que eu vou ter que fazer é me achar entre a brincadeira e a música. Eu gosto bastante de fuçar em máquinas e tal. Aqui mesmo no estúdio já me perdi ali horas. Indo nas máquinas e música que é bom não saiu. Tinha um momento que eu devia ter parado, gravado o que eu estava fazendo e falado, pô, agora eu vou fazer música. Beleza, mas não. Se eu ficar só brincando, é legal a gente acaba não parando. Mas isso é bacana por quê? Porque tudo é aprendizado. Como eu disse, uma coisa legal é quando você escuta a música de um cara que você curte e você entende o que ele fez. E você fala, putz, eu sei fazer. O lance é a ideia. A ideia que o cara teve, o arranjo que ele fez, que mexe com você, que você fala, putz, a música é bonita. É até engraçado a gente falar isso, né? Pô, música eletrônica bonita. Sim, música eletrônica bonita. Tem muita música eletrônica bonita. Que marcam gerações aí, coisas que a gente não esquece. Eu gosto de mostrar bastante coisa no meu curso de coisas que ficaram na minha cabeça. Quando eu vi o cara tocando, tipo, pela primeira vez, que eu falei, putz, eu não sei que música é essa. Não tinha essa facilidade, né, de dar um shazam e tal. Então, eu gostava muito de pegar minha câmera e filmar rótulo de disco. Pra chegar em casa, dar um pause e ver o que estava escrito lá. E entrar na internet e perder uma grana ali pra ter uma música. Então, eu acho que a magia não acabou. Eu acho que o que acontece é que, às vezes, as pessoas esquecem da magia do lance. Então, quando eu começo a mexer, eu não sei o que vai sair. Lógico que eu tenho uma ideia, eu tenho influências de coisas que eu estou escutando na semana. Eu escuto pelo menos um podcast diferente por semana. Eu me policio pra acontecer isso de artistas que eu gosto. E me policio também em procurar novos artistas. Eu acho que o artista é grande quando ele chega no meu ouvido. Saca, tipo, porque eu pesquiso coisas que eu considero boas e, às vezes, eu acho um cara e falo, Putz, esse cara teve alguma coisa ali que fez eu escutar o podcast dele inteiro. Saca, então, isso eu considero um artista grande. O cara que consegue me manter ali ouvindo durante uma hora. Que é um espaço curto, mas muitas vezes a gente está em outras ações e tal. A gente não está numa pista, né? Querendo ou não, na pista a gente está pronto pra... Então, às vezes, a gente responde até a estímulo, né? Tipo, você não está gostando muito da música, você está lá. E isso tem tudo a ver com produção, por quê? Porque aqui isso não existe. Aqui, se você estiver parado, se nem você estiver se mexendo com a tua música, deleta o projeto, começa de novo. Saca? No mínimo, você tem que se mexer pra você conseguir passar isso pros outros. E a ideia que a gente tem é justamente essa. Quando eu faço uma melodia, ou quando eu faço uma música sem melodia, bem agressiva, tenho dois projetos, quando eu lanço no meu selo, são coisas bem quadradas, bem old school. E tem um outro projeto que eu faço coisas bem melódicas. E pra cada público, eu tento direcionar uma coisa. Quando a música é pesada, eu quero que na volta do break o cara tenha um tapa na orelha. E quando a música é bonita, eu quero que o cara simplesmente sinta o que eu tentei passar pra ele em forma de música. Saca? Então, eu tento nunca perder isso. Eu não acho que seja 100% mecânico. A mecânica vai ajudar bastante se você conseguir jogar a sua ideia, o seu sentimento, sua inspiração pra dentro do software. E no caso, o Ableton é o cara onde eu encontrei tudo isso. Agradeço a presença de todos vocês. Foi muito bacana. Então, logo mais a gente se vê. Muito obrigado por confiar no trabalho da gente, da BAN, na verdade, não só no meu. A gente fica meio louco mexendo nisso. Mas, como eu disse, é função, função, função. Mas a gente tem que levar a música pra cima. É o primeiro lugar. O som que sai dele. E não o que ele faz. O que a gente faz com ele, na real. Certo? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu de casa. E logo mais a gente tá fuçando mais. A gente vai fuçar bastante. Espero que o nosso amigo Pérez ali tenha paciência comigo. De transmitir sempre o que a gente precisar. Ok? Obrigado. Mais uma vez, é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.